Bom dia, bom dia, bom dia Ricardo, bom dia a todo mundo, bom dia a Liga aí que está andando com a gente Vamos lá, vamos começar a nossa viagem, vamos contar para ver se está todo mundo Bom dia, vamos contar então, ajuda aí na contagem 8, 9, 10, 11, 12, com a Ana Cleide Pronto, ótimo, então vamos embora, né? Eu vou saindo aqui do Adventure Hotel, que é o hotel que sempre a gente fica São 5 e 5, 5 e 5 da manhã, estamos agora saindo de São Luís rumo a Barreirinhas Mais um grupo esse ano que a gente está trabalhando até na travessia dos Lençóis Maranhenses Esse grupo, a gente tem uma participação da Liga Andarilha lá de João Pessoa E outras pessoas de Santa Catarina e do Rio de Janeiro Chegamos aqui em Barreirinhas, estamos aqui na Beira Rio Hoje, entrando no Lençóis Maranhenses com o segundo grupo Agora no mês de agosto, o primeiro grupo foi mês de julho Bom, estamos aonde? Onde é que a gente está? Eu quero ver quem está bom de memória Que dia é hoje? Dia 3 Dia de que, Ricardo? 3 de agosto de que ano? 2024 2024 Barreirinha Chegamos em Barreirinha Vamos começar a nossa história Partiu Lençóis Lençóis Partiu, travessia a pé dos Lençóis Pé no chão Pé dos Lençóis Maranhenses Deusas e Varões Deusas e Varões Olha o Varão falando aí E o Varão As Deusas e Varões E também, junto com a gente, é o grupo Liga Andarilha Está ali o representante, o Ricardo As Deusas e Varões, Liga Andarilha Chega outra aqui Olha aí, olha a outra aí Virem para aqui Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos para onde? Por Lençóis Travessia a pé do Lençóis Maranhenses Eita, coisa boa Vamos lá, gente Partiu Lençóis Estamos aqui em Barreirinha Nosso primeiro dia aqui Dia 3 de agosto de 2024 Segundo grupo Na travessia a pé Pé Nos Lençóis Maranhenses Então a gente começa aqui por Barreirinhas A gente vai pegar a nossa voadeira Que já está aqui esperando Para a gente poder entrar E aí depois a gente vai Nossa BR vai ser o Rio Preguiça Esse rio aqui tem bastante água E que leva esse nome em homenagem às preguiças Que tinha antigamente aqui na região Então partiu Travessia a pé do Lençóis Maranhenses Nosso barco vai encostar agora É aquele rapaz ali que está dentro da água A voadeira Para a gente Para a Patrick 3 Para a gente começar A nossa navegação Nossa BR agora vai ser esse rio, né? É muito legal Então agora estamos embarcando mesmo, né? Sovetinho está bom? Está uma delícia Uma delícia, né? Coisa boa Então vamos lá ao nosso embarque As deusas e varões Mais uma vez aqui Com o pé nos Lençóis Maranhenses Vamos ver o cabelo Vamos lá Então ele está passando por aqui Mais devagar Para mostrar A jussara ou açaí Que são essas palmeiras aqui Começou a brincadeira Aqui das deusas e varões Da liga Dos andarilhos Aqui subindo as dunas A brincadeira aqui Nos pequenos Lençóis Chegamos aqui Nos pequenos Lençóis Vamos ficar meia hora Depois partiu Farol Preguiça Chegamos aqui Em Mandacaru Estamos nos dirigindo aqui Ao farol Preguiça Marinha do Brasil Farol Preguiça Olha as deusas aí Com o pé No chão do Mandacaru E olha E aí gente Pelo menos Sombrinha agora Então chegamos aqui No farol Preguiça Preguiças Que fica No povoado De Mandacaru As deusas e varões Mais uma vez Aqui no farol Chegamos por volta De onze e quinze Aqui no farol Preguiças O grupo Deusas e varões Pé Na travessia Do Lençóis Maranhense Já estão aí Subindo as escadas Para ter uma vista Maravilhosa Do Parque Nacional Do Lençóis Maranhense E da Foz do Rio Preguiça Que Marinha do Brasil E aqui a gente está No farol Preguiças Chegamos por volta De onze e quinze E aí o pessoal Já seguiu As deusas e varões Eles estão lá em cima Já encararam Já chegaram lá em cima Doze e quinze Estamos saindo agora Aqui De Mandacaru E vamos pegar o barco Olha aqui A beleza do artesanato Maranhense Aqui Da palha de Buriti Muita coisa bonita Um artesanato belíssimo Feito de palha de Buriti Então a gente está Saindo agora aqui De Mandacaru Na comunidade Depois de subir Cento e sessenta degraus Do farol Preguiças E agora vamos Para o barco Para a voadeira Que partiu A Tins Onde a gente vai fazer Um pernoite E amanhã Entrar no parque Quando duas deusas Ficam de parte Da ponte Aqui De Mandacaru Comendo peixe Escondida É ar-condicionado É que está 10 graus É ar-condicionado Está 10 graus Comendo peixe Olha para cá Mostra o peixe Olha essas deusas Mostra o peixe Pia Meu Deus do céu É peixe de verdade Está indo já Opa Deusas de barões Nós somos Deusas de barões Nós somos Deusas de barões A Deusa de barões Nós somos Vamos ensaiar Nós somos Deusas de barões Deusas de barões Deus do céu Pé do céu Então agora sim Estamos saindo mesmo Já entrando aqui Na voadeira As deusas de barões Pé Rabeto Um nem só É maranhense O outro já está Falando de rabeto Voadeira passou a ser rabeto E cadê as comedoras De peixe Debaixo da ponte Já chegaram? As comedoras De peixe Debaixo da ponte Já estão aí Dizem que dava 10 graus Debaixo aqui da ponte Aqui desse Nessa parte aqui Que levanta Essa escadaria Aí foram comer peixe lá As duas Eita Olha aí as deusas As super deusas Isso Vamos lá Toma ali Deusas de barões Umas camisinhas azuis Azuzinho Olha só quantas deusas E varões belos Lindos Maravilhosos Nossa Que povo Que homens bonitos E deusas bonitas E mulher Eita lá pra trás Lá pra trás Morrendo que eu levanto a mão Eixe Maria Deixa eu focar um pouco lá atrás também Aí ó Aí Eita Olha as deusas E varões E que mais? Varinhas Gente a primeira emoção é Começou viu Agora que vocês vão ver O que é emoção Viu Começou Começou Que é com emoção é A pareta baixa A gente tem que descer aqui no porto mesmo E aí gente Com emoção Com emoção Maravilhoso Vamos lá Vamos lá Entrou Tá todo mundo Precisa contar Falta ninguém não né Quem tiver faltando a vida Grite Quem tá faltando levanta a mão Quem tá faltando levanta a mão A gente tem que descer aqui no porto mesmo E aí E aí A gente tem que descer aqui em se Eu não te Cor do Sol em Atins, dia 3 de agosto de 2024 Gente, bom dia, olha aí o pessoal, plena 3 horas da manhã, que ainda vai dar 3 horas Da manhã e tudo alongando aqui, capitaneado por quem? Quem é a capitã? Dilma Olha, por Dilma, Dilma é a capitã do negócio aí, do alongamento Que maravilha, Dilma, eu vou participar do próximo, tá? Bom dia, gente Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje estamos felizes Bom dia, bom dia, bom dia É Atins quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza tão bela Que nos ensina a amar Bom dia, bom dia Saindo de Atins, às 3 horas da manhã Rum, a Baixa Grande Ficamos aqui na pousada da Tia Rita, mais uma vez, da Ritinha Desde o início das nossas histórias aqui Trazendo o grupo aqui para fazer a travessia Pé na travessia do lençol maranhense Que a gente fica aqui na pousada da Rita E a gente vê esse povoado crescer a cada ano Bastante modificado Bom dia, minha deusa Bom dia Bom dia Bom, estamos agora subindo aqui nas Toyotas A gente está com duas Toyotas Quase, umas 4h40 da manhã, não é isso, mais ou menos As Toyotas deixaram a gente aqui Esse é o ponto que a gente começa a caminhar Tá, daqui para frente Começa esse tirinete Dá caminhada com os lençóis maranhenses Agora a gente vai apresentar aqui o Chico para vocês Que é o nosso condutor Vai aturar a gente durante quantos dias, Chico? Cinco dias Cinco dias Até quinta Vamos lá começar Chico tem algumas observações a fazer Vamos vir Fechar o que, minhas mãos? Ah, de ligar as lanternas Então, iniciamos a nossa caminhada 4h40 Estamos aqui Hoje, dia 4 De agosto de 2024 No sentido de Baixa Grande Aqui As deusas E varões Bem Nas areias Do lençóis maranhenses Graças As deusas Bem Obrigado. Bora. Então, paramos daqui. Faz cedo que a gente acompanha aqui na lagoa. Desculpa. Desculpa. E agora paramos aqui, oito e meia, para tomar um banho gostoso aqui, no Rio Negro aqui. E aí, Américo? Tudo bom? Muito boa. Está gostando da água, gostosa, né? Olha o pessoal ali, pegando hidromassagem ali. Muito irregular, sim. Um banho relaxante, antes de chegar no águas da faixa grande. Bem metadinha. Olá, sou Luciane Coelho, do Rio de Janeiro. Queria primeiro agradecer a oportunidade maravilhosa. Dizer que esse passeio está imperdível. Maravilhoso. Olá, sou eu, Francisco de Atins, eu estou aqui, Américo, Santa Catarina, sensacional. Irmã da Floripa, segue. Ah, Floripa. Livina. Rio de Janeiro, passeio maravilhoso. Opa. Irmã de Adriana, passeio maravilhoso. São Pessoa, São Pessoa, Paraíba. Paraíba. Paraíba, o nome? Dijanira. Dijanira. Aí? Dilma. Dilma, Paraíba. Paraíba, Ricardo. Ricardo. Pessoal da Liga Andarilha. Sou Charline, vim da Paraíba. Estou nos lençóis maranhenses. Maravilha. Maravilha de passeio. Maravilha. Essa é a turma que está fazendo o segundo grupo que a gente está fazendo, a travessia pé na travessia dos lençóis maranhenses. Começamos ontem, ontem a gente fez a Teatins e hoje entramos no parque. Na realidade, chegaram o dia 2 de agosto de 2024 e vamos até o dia 9 de agosto de 2024. Chegando agora na Baixa Grande, 9,16. Batemos o recorde. Chegamos cedo. Graças a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto